Pode parecer um absurdo Mas fizemos quase tudo Que o amor nos permite Vivo e vivendo a emoção Muito mais que uma paixão O nosso amor não tem limite Lembro que você me olhava pedindo carinho Eu me dava e te dava um montão de beijinhos Aí você deitava fazendo um convite Vivo e vivendo a emoção Muito mais que uma paixão O nosso amor não tem limite Saudade, saudade Me pegou, eu tô querendo mais Um pouco desse amor Que só a gente faz São taras, são loucuras É tanto prazer Me adoça nesse mel Me faz enlouquecer Vem cá, vem cá Me traz o céu No seu olhar me traz E o mundo que eu sonhei Vamos viver em paz Não dá mais pra ficar assim Vem logo pra perto de mim Não fuja desse amor Que é bom demais Demais Não dá mais pra ficar assim Vem logo pra perto de mim Não fuja desse amor Que é bom demais Lembro que você me olhava pedindo carinho Eu me dava e te dava um montão de beijinhos Aí você deitava fazendo um convite Vivo revivendo a emoção Muito mais que uma paixão O nosso amor não tem limite Saudade, saudade me pegou Eu tô querendo mais Um pouco desse amor Que só a gente faz São taras São loucuras É tanto prazer Me adoça nesse mel Me faz enlouquecer Vem cá, vem cá Me traz o céu No seu olhar me traz E o mundo que eu sonhei Vamos viver em paz Não dá mais pra ficar assim Vem logo pra perto de mim Não fuja desse amor Que é bom demais Demais Não dá mais pra ficar assim Vem logo pra perto de mim Não fuja desse amor Que é bom demais Vem logo pra cima Me faz enlouquecer Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Não dá mais a ficar assim, vem logo pra perto de mim Não cuja desse amor É bom demais, demais